O mundo dos games é conhecido por diversas pragas, mas pouca dessas pragas é tão destrutiva e tão chata quanto a porra dos hackers. Esses trapaceiros online que vem e colocam god modes, ficam invulneráveis, acertam todos os tiros, ou às vezes até spawnam itens ao seu redor, tipo gaiolas, tipo bolas ou espaçonaves gigantes que nem tá rolando no GTA Online, com certeza esses estragam os jogos de qualquer um. A gente tá falando não só da diversão, não só da partida que você perde, mas também o game em si. A gente tá falando de pessoas que deixam de jogar o jogo devido a hackers, pessoas que começam a usar hack só porque tá todo mundo usando hack, e aí o jogo começa aí pro buraco. Felizmente, não é o que está acontecendo com o mais recente lançamento da Rito Gomes, o Valorant. E as notícias mais recentes reafirmam que em Valorant, pelo menos, os hackers vão chorar. Galera, quem falou com vocês é o Lionel da Central, e agora eu, White, vou mostrar pra vocês essa delícia, que é o mimimi de trapaceiros que estão rolando em Valorant. Fico triste com uma notícia dessas, cara, fico muito triste. Fico muito triste, assim como no vídeo de Coffee Dutch, né, do modo Warzone, Battle Royale, onde os caras estão lá passando um perrengue, né, os caras não, né, os trapaceiros, os hackers estão passando perrengue pra poder jogar, porque agora os caras têm que comprar um celular novo, comprar celular descartável, sabe passar no centro da cidade e comprar uns três chips da TIM? Então os caras têm que fazer isso agora pra jogar. Então é incrível ver hackers se ferrando, e mais um jogo agora fazendo de uma forma muito bem feita, né, que a gente vai passar pra vocês. Exato, vamos passar todas as informações pra vocês, vocês vão ficar cientes de tudo, mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo, a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outra série da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, recentemente a gente está tendo aí o lançamento de Valorant, não só o lançamento do seu beta, mas agora o jogo está oficialmente disponível pra todo mundo, não só em questão de beta, ele está completamente aberto, é só você entrar no site e testar. E esse é o novo jogo da Rito Gomes, a mesma desenvolvedora de League of Legends, que está dominando a internet. Quem joga LOL sabe que o jogo tem muita qualidade, não só em questão do jogo em si, mas em atualizações, em manter o jogo. A Rito sempre teve muito respeito com seus jogadores em questão de atualizações, e agora a gente vendo a Rito expandindo o seu mundo, expandindo para outros jogos, com certeza ele deixou muita gente hypada. Quando ele foi anunciado, a gente descobriu que Valorant é uma mistura de Overwatch com CS, com League of Legends, e cara, eu não preciso nem dizer que foi a fórmula pro sucesso. O beta bateu recordes, o beta botou milhões interessados, a galera literalmente farmando chaves de acesso antecipado na Twitch. Foi um momento de loucuras, né? E também de polêmicas, como foi com o caso do antitrapaça do Valorant, que inclusive vai ter tudo a ver com esse vídeo. Porque junto com o Valorant, junto com todas as atualizações, as grandes promessas que a Rito Gomes está fazendo para manter esse jogo em alta, para manter esse jogo como um dos maiores projetos da história do estúdio deles, Valorant também tem o Vanguard, esse que seria um novo sistema antitrapaça da Rito Gomes. É um sistema antitrapaça tão pesado, tão intrusivo, que inclusive a gente até fez alguns vídeos aqui na Central falando sobre esse anti-hack do Valorant, porque, cara, todo mundo na gringa estava em pasmo, né? Ele é absurdamente intrusivo, você tem que reiniciar o PC toda vez que você for jogar Valorant, porque ele tem que estar rodando desde que o PC está iniciado, ele tem controle total sobre o seu computador, ele é tipo uma coisa muito bizarra, saca? Cara, ele baixa FPS até de outros jogos que não são Valorant. Só de você ter um negócio ativado, se você for jogar, sei lá, um Warcraft, se você for jogar um Overwatch, qualquer jogo, você pode ter problemas com o Vanguard, tá ligado? E como se não bastasse tudo isso, a gente ainda teve relatos de situações em que esse sistema do Vanguard estava desligando o sistema de refrigeramento de alguns computadores. Ele simplesmente ia lá e desativava os fãs do computador, e aí corria o risco do quê? De queimar, de fritar algum componente do seu computador, pelo fato de ele estar superaquecendo. Então, cara, o Vanguard está dando o que falar. Mas hoje a gente não está aqui para falar desse lado negativo, dessas polêmicas, dessas crises que a gente pode ter com o Vanguard. Hoje, na verdade, a gente está aqui para falar sobre uma coisa boa do Vanguard. É que, apesar de tudo, ele está conseguindo guanir bastante pessoas, ele está pegando bastante hacker. Cara, eu fico feliz, mano. E o que aconteceu é que, recentemente, a Rito Gomes falou sobre como ela vai lidar com os trapaceiros de Valorant, e o que aconteceu foi que, em um comentário durante a versão beta do Valorant, foi insinuado que alguns desses trapaceiros, alguns desses hackers, poderiam ter uma segunda chance. Tipo, foi banido, mas não foi permaban. Você foi banido, mas depois você pode voltar para o jogo. Ou então, se você criar uma outra conta, você pode voltar a jogar. Coisas assim. Só que, de acordo com notícias mais recentes, não é assim que funciona não, cara. Parece que é permaban mesmo. E é como deveria ser, né? Tolerância zero para hacker, porque a gente não é palhaço, né? Se você quer usar iBot, se você quer usar qualquer tipo de hack de ficar imortal no jogo, mano, qualquer coisa que você ganha vantagem em cima de outra pessoa, é permaban, velho. Não tem justificativa, velho. Em nenhum momento tem que passar na cabeça de um jogador, falar, quero ser melhor que o amiguinho no multiplayer, com um hackzinho. Com um hackzinho. Pior é os caras do COD lá, que compram hack pago ainda, né? O cara ainda é burro de comprar hack pago. E a Rito está fazendo certo, mano. Mano, jogo grátis. Quantos jogos grátis, Lion, você já viu na sua vida, que fracassaram, que os jogadores começaram a sumir do jogo e morreu, porque tinha hacker? Mano, vários. É isso. Tem que... Tolerância zero, velho. Exato. Eles estão mais do que certos. E, recentemente, esse exemplo aqui do CEO da Rito Gomes foi a melhor coisa que podia rolar. A gente tem o Nicolo Laurent. Esse que é o diretor, né? O CEO da Rito Gomes. E ele postou nas redes sociais, no seu Twitter, uma troca entre ele e um jogador que havia sido banido no Valorant. O usuário do Twitter disse que ele estava animado por ter uma segunda chance agora com o lançamento do jogo. Ele disse que havia sido banido, mas que agora vai fazer uma nova conta e vai agora jogar, porque antes era beta. Agora está lançado. E o que aconteceu? Ele descobriu que ele ainda estava banido, cara. Ele descobriu que mesmo após o lançamento, o cara levou um banzão. E aí o próprio Laurent, o próprio CEO da Rito, foi lá e respondeu ao hacker dizendo Me desculpe, mas não há segunda chance para trapaceiros em Valorant. Ou seja, está mais do que confirmado. Se você levou aquele banzão em Valorant por usar algum tipo de hack, o ban é permanente. Você pode tentar criar outra conta, você pode tentar fazer o caralho, os caras vão te banir para sempre. E eu não preciso nem dizer como isso é maravilhoso, né? Porque a Rito já confirmou que mais de 10 mil trapaceiros haviam sido banidos só em meados de maio. E alguns dias depois, a Rito confirmou outros 1.600 trapaceiros sendo banidos. Implicando que a Rito está lançando uma quantidade significativa de bans todos os dias. Pode-se supor, né? Vamos supor que agora que o game saiu do beta, e agora que o game está liberado por todo mundo, esse número vai decolar. Mas o que realmente importa aqui é que com essa política de tolerância zero, pode ter certeza que, claro, o jogo não vai ficar 100% livre de hackers. Mas com certeza vai botar muito hacker no Krell, vai botar muito hacker para mamar, só de medo. Porque o permaban está chegando, meu filho. E eles não vão ter chupadinha para você, não. Exato, vão ter que burlar o sistema aí. Procure um jeito de burlar o sistema aí se quiser jogar. Porque vai ser difícil, o jogo vai ser duro. E, cara, sinceramente, velho, o jogo acabou de lançar e já tem uma quantidade absurda de hackers. E isso a gente vê exatamente na proporção de sucesso que o jogo faz. Então, tipo, você vê que teve batendo records, atrás de records. O jogo, ele está sendo jogado por muitas pessoas na Twitch, por exemplo. Então, tipo, quando os streamers se sentem interessados por fazer o jogo, a gente sabe que o game vai ter ali um grande público. A gente está falando de rito. Então, a gente está falando de League of Legends, a gente está falando de um jogo que vai ser colocado todos os meses, sei lá, a cada, esporadicamente, aí por temporadas, talvez, muito conteúdo. A Rito gosta de fazer isso com League of Legends. Então, cara, sinceramente, velho, se eles continuarem mantendo esse padrão de banir as pessoas e não afrouxar, o Valor tem tudo para fazer sucesso. Porque ele é um jogo que, eu digo que é de nicho, porque ele é muito parecido com CS e tal, tem pessoas que não gostam tanto, né? Mas ele é um jogo, assim, que vai fazer muito sucesso, na minha opinião. E ele só tem que manter os hackers na linha, né? E é isso. Tem que dar ban, não pode deixar aliviado. E esses caras, ó, fica chorando aí. Para a próxima vez, aprender a não usar hack. Porque vocês são fracassados. É isso. Exatamente, mano. O cara tem que ser muito fracassado para ir lá no jogo e baixar hack para poder, sei lá, mano, ganhar uma competição, matar as outras pessoas. Vai jogar GTA com o mod, então, cara. Bota lá os códigos de trapace para jogar GTA, cara. Vai jogar single player. Para que atrapalhar o jogo multiplayer? Você não tem capacidade, você não tem dedos suficientes para você ganhar de uma pessoa justamente? É isso? É aquela coisa, mano. É tolerância zero para criminoso, é tolerância zero para trapaceiro. Tem que ser assim mesmo. Porque senão o mundo continua nesse caos que a gente está, entendeu? É maravilhoso ver a decisão da Rito dessa maneira. Quem dera, por exemplo, a Rockstar fosse assim, porque o GTA Online, você sabe, né? O GTA Online estava que nem o COD. Estava basicamente com os servidores é hacker versus hacker. Aquela desgraça. Você entra, depois que o... Eu estava vendo os relatos. Depois que o jogo ficou de graça na Epic Game Store, a quantidade de hackers que brotaram não foi brincadeira. Você já tinha quando era pago, imagina a grátis. Meu amigo, é muito, muito hacker. Então, assim, quem dera outras companhias seguissem o exemplo, seguissem os passos da Rito Gomes para entender, né? Que não adianta você ter um jogo bom se você não conseguir manter ele, se você não der segurança para os seus usuários. Que você chega... Cara, como você mesmo falou, quantos jogos free-to-play já não foram abandonados por ter muitos hackers, né? Quantos jogos já não foram destruídos devido a essa situação de trapaceiros? Então, a gente precisa sim que essas companhias, que essas indústrias, que esses estúdios invistam seriamente em segurança, invistam seriamente em manter os hackers longe, porque senão você vai estar fadado ao fracasso. E não é nada que nenhum fã desses jogos deseja, não é mesmo? Exato. E eu pretendo jogar Valorant, então arruma a porra do Vanguard que eu não quero perder meu PC. Valeu. Você não quer ter risco de fritar algum componente do seu PC, né? Então, por favor, dá uma olhada aí, de Rito Gomes. Mas olha, galera, agora que vocês estão cientes, né, dessa política de tolerância zero da Rito, agora que vocês estão cientes que hacker não vai ter chupiscada no Valorant, eu pergunto pra vocês, qual que é a sua opinião em relação a isso tudo? O que vocês me dissem? Vocês já encontraram muitos hackers em Valorant ou, por enquanto, tá sendo uma experiência bem livre de arrombados? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar na sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o Ice, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!